A gente chegou aqui ontem, o avião balançou, tava preto de chuva o céu. Chegou melhor ter ficado em São Paulo. Chegou aqui, ó. Tempo abriu. Graças a São João. Pra gente curtir hoje, que eu vou dar uma simpatia. Pra descontar, você me deu muito papo. Isso, eu tenho que limpar muito bem. Tá odiando a sua tarefa, né, querida? Eu dei folga. E ainda por cima, você vai consertar com os dentes. Entendeu? Porque eu dei folga, Andréia. Aqui, ó. Isso. Sorrindo. Com prazer. Eu gosto de limpar. Ah, não sinto isso. E outra. Pula. Pula. Isso, continua. Dei dez dias de folga pra Andréia. Entendeu? Cuidado. Cuidado. Pula. Isso, pulinhos. Começa a andar, pra lá e pra cá. Isso. Isso. Pra lá e pra cá. Anda. Isso. 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 Vai jogar na Ludmila, vida. Não, Ludmila. É meu rosto. Minhas coisas. Aí. Tô feliz. Eu me acreditando. Feliz, padrão. Pinho, tal dia. Tal dia. E... Botar isso na casa. Vai morrer. É seu lookinho de hoje, né, Ludmila? É, gostou? Gostei. Aqui é o quê? A bolsa é? Não, essa é nebulizador, Lucas. Tá? Como é ficar hospedado assim, hein? Eu acho baixo na goiaba. Não é bonito, né? Eu já acordei pra fazer xixi. Só que eu não consegui só acordar pra fazer xixi. Mas faz xixi aí na janela? Não. Eu tive que abrir aqui pra ver. Tá? É? Depois faz xixi. Ô, Ludmila, esse look tá mais muito que ontem. Não. Ih, gente. O que que é irmão? O que que é irmão? Ah, eu fico mais cara ainda. Eu não pensei que eu trouxe a senhora assim, né? Mas eu não odeio nenhum hoje, viu, filha? Mas o deão tava bonito, não, preto? Eu achei lindo. Não, esse tá mais bonito de hoje. O deão que tava bonito. O deão tava lindo pra ir pro inferno. Não. Desgraçada. Eu imagino. A pessoa vai ser milionária. Essa logo não mostra. Gente. É isso, hein? Preto, vai gastar tudo. Vai gastar tudo. Nada a ver. Nada a ver. Ah, porra. Eita, vinha. Ah. Eita, meu olho. Eita, Lucas. Lucas, não fica mais. Eita. Vem cá. Bunda. 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 Pega aí. Ei. Pega aí. Por favor. Foi brincando, minha vida. Eu te amo. Caramba. Eu te amo. Me perdoa. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Tô achando loucura isso, viu? Gostei, não. Não, não, não. Que loucura é? Essa pessoa respondendo um negócio ali no privado e aparecer pra todo mundo ver. Não, não, não. Quando a gente quiser falar mal de alguém, todo mundo vai ver? Não, não, não. E ainda mais fica uma bolinha aqui. A minha tá aqui. A cara do óleo ali embaixo. Oxi. Não, não. Tira, tira, tira. Alguém sabe como é que tira? Ela quebrou alguma coisa aí, foi? A máquina não lava a louça. É, ela não sabe não. Vou demitir. Ela já pensou. Ela quebrou o quê? A máquina não lava a louça. Não tava ótima antes dela? Tava, tava perfeita. Tava mais essa coisa. É, realmente. Não, eu queria a Fátima, então deixa pra amanhã. Vamos descontar dessa ideia contando. Tá certo? Obrigada. Desconto. Pode descontar. Viu? É, não existe. Quem é o telefone? A faixa negra. Cadê esse facão? Peraí, mas... Vai ficar doida. Maria, tem uma pessoa que vai falar com você. Maria. Quem é? Carlinhos Maia, tudo bem, Maria? Oi, tudo bem? Como é que você está? Tô bem, meu amor. Você pode vir aqui limpar aqui em casa, porque a Tati sujou tudo. Ela não sabe limpar, não. Eita. Senti que não, né, Maria? É verdade. É verdade. É verdade. Ai, meu Deus. Quando é que você pode? Tô tentando me ver. Oi? Então, pegue um vídeo e venha correndo. Eu vou ter que conhecer, de conhecer pessoalmente. Maria, quando é que você pode vir? Sim. Quando é que você pode vir? Se eu posso ir? Quando é que você pode vir? Ah, não gostei de andar a roupa, não. Vai comigo, não. É de dia, porra. É só o tijão, bota o carro, bota o colorido. Ah, não vai não comigo, não. Tira ela da queimada e sol. Maria, quando você quiser vir, pode vir. Aproveita e vai consertar a máquina de lavar, quebrou ali. Vai, tá fazendo nada. Vai, tá puxa. Ai, meu Deus. Eu achei que era uma... Ludmila. Oi. Tem uma pessoa que eu quero ir ver. Quem é, gente? Pra sua avô. Pra sua avô. Quem é doido? Vem cá. Quem é, gente? Vem cá. Fecha os olhos. Tá. Vem cá. Pode entrar, meu amor. Pode entrar. Olha aí, a Claudia, pra ele ver. Eu sei, vocês não se conhecem direito, não. Eu tô só aprestando. Você pensou que era alguém... Não, gente. Você achou nada, não foi? Hoje já é terra de moto, uma coisa. É, não. Que bom, menino gostou de viver, não. Não, não. E essa energia. É, obrigado. Vai, vai limpar a máquina de lavar, a gente vai já. Segura. Alguém quer te ver, não, amiga. Toma a bolsa. E eu não queria tomar de moto. Você tá esse tempo todo se arrumando? Uhum. Pra nada. Teu cu. Sua viada. Foi até bom vocês se encontrarem, porque vocês viajaram pra Maldivas juntos, não foi? Vem cá, Sabelude. Teve um climão das duas lá, não foi? Deveu com ela, não? Teve sim. Com ela? Eu não. Teve não? Eu não. Com quem? Já tá no brigadeiro, o Claudio. Você não tem, disse que ia parar. Eu vou embora. Teve um climão em Maldivas? Elas ficaram em Maldivas. Eu era só... Não, minha filha, você é de homem saudável. Olha, essa sua novela, ela parou. E aí? Não. Olha, a mão na cintura. Uma situação com o Tati. Uma situação com o Tati. Deve ter uma situação com o Tati. Que situação com o Tati? Tati faz o quê? Você não fica um pouco não, Tati? Explica, vai, Claudio. Ah, eu vou deixar você falar. Vai, Claudinho. Foi assim. Eu ganhei um almoço em um restaurante sub-médio do hotel. Ah, você é lindo. Lindo. Mais legal do Maldivas. Ah, isso que era pago, né? Eu ganhei. O cara pegou e disse, ah, foi no meu quarto, brigou. Tô achando lá. Ele disse, ah, eu quero que... Hum, você vai lá. Era tipo mil e poucos reais, o dinheiro de graça. E a Tati não ganhou, né? E aí? Olha que bicho é veneno. E aí, o que aconteceu com tudo isso? Tati foi. Quando a gente chegou, a gente queria sentar numa mesa de quadro, cabelo. Tati chateada, porque não tinha ganho. E pegou e se afastou da gente. E o Globo Contrato. Não, foi nada desse. A verdade foi o seguinte. Tem um jantar. Aí, o meu amigo me convidou. Tati, você é a minha convidada. Não, Tati não convidou. Você praticamente possui. Não, aí me convidou. Aí, o jantar era eu e ele. Aí, a Cláudia e o amigo dela inventaram. Meu assessor. Olha que invenção. Aí, ela e o amigo dela inventaram de ir com a gente. Ok. Chegou lá, passou a... Rafael, meu assessor. Não, não, não ligou a Ivã. Não, mas o Rafael, meu assessor. Aí, tá. Chegamos lá, a Gassoneto disse, mesa pra dois, com jantar um aquário. Mesa pra dois. Tinha que ficar. No restaurante fique. Então, eu tinha que ficar de dois em dois pra ver o aquário. Aí, o meu serviço. Aí, o Ivã, que tava apagando, o meu, falou sim. Aí, eu falei sim. Aí, a Gassoneto, sim. Aí, a Cláudia, não. A mesa pra quatro passou. E eu sentou na mesa de quatro. Não, eu tinha combinado com ele. Quem sabe quem vai ser achando melhor o Rafael comigo? Se você tivesse que ligasse pra ele. Aí, eu combinei com ele. Não, eu tava indo com o meu amigo. Aí, ela sentou na mesa de quatro. Sabe quando a gente pode resolver isso aqui agora? Ninguém liga. Eu vou saindo. É, ninguém liga, não. Eu pensei que era uma grande coisa. Foi uma bobagem. Viu? Volto já. Mulheres, quanto mais eu conheço vocês, mais eu fico passado como vocês se coisam, né, menino? Vocês se engalfinham, né? Babado, não todos, né? Mas a maioria é babado, né? Vocês entre vocês, né? Babado. Por quê, hein? Quita! Vai pra onde? E vai se arrumar aqui, olha. Preto, direcionão. Eu não gosto. Eu tive uma ideia aqui. Que é o seguinte. Vê se vocês acham massa. Eu tô com muita saudade da comida da minha mãe também. Minha mãe não cozinha há muito tempo. Bom, moral da história. Eu tô pensando. Lucas, você topa? Hum? Da gente... Agora esse intervalo antes do rancho. A gente voltar e viver na casa da vila como sete anos atrás. Topa? Mas tipo, eu, meu pai, minha mãe, você... Dormir e acordar. E a gente fazer essa experiência. Fechou. Algo salar. Você indo trabalhar na loja de pesca do seu tio. Fechou. Chega na vizinha. Poder bis. Será? Vou pensar. Acho que seria interessante, né? Vou pensar. Preto, essa experiência é o seguinte. Entendeu? Fazer uma viagem. Porque muita gente ficava pedindo assim. Posta coisas da vila. Daquela época que você postava a vila. Eu digo... Não. Vamos passar lá. Pra gente... Não sei. Vou pensar. Mas o seu humor vai dar pra baixo. Por quê? Ia ser muita gente lhe pedindo. Não, mas aí eu não ia querer entrar nessa brisa, não. Eu ia botar a segurança e ia viver realmente com as minhas pessoas de antigamente. Negóis de pedido, não. Lá não ia ter, não. Entendeu? É como se tivesse voltado no passado. Eu vou... Eu vou lá pra lá. Não sei. Entendeu? Eu queria ver. Entendeu? Não, não. Quem tá lá pra me pedir, eu não vou lá pra atender de jeito nenhum. Eu quero viver com a minha galera lá e, tipo... Vou pensar. Eu vou lá pra lá.